Música Eu avisei, toma! Tó, 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 tó! Olá, o Aine começa com uma homenagem ao professor Girafales do seriado Chaves. O ator Rubem Aguirre morreu aos 82 anos por causa de complicações de uma pneumonia. Pois é, Carla, boa noite. Quem não assistiu, né? Quem não assistiu, não assiste ainda, não é verdade? Isso marcou nossa adolescência, nossa infância, é um clássico. E agora, o céu está em festa, ele se junta também a Chaves, que já se foi, a Seu Madruga também, outro grande personagem que também já faleceu, e a Dona Clotilde, a famosa bruxa do 71, que também já nos deixou, né? Por causa de uma complicação, ele já estava internado, o professor Girafales, por causa de uma complicação, como você falou, por conta de uma pneumonia, ele também já sofria de diabetes, enfim. E ele vai ser enterrado na cidade de Puerto Vallarte, Jalisco, onde ele estava morando e também onde ele faleceu. A informação da morte de professor Girafales foi confirmada pela própria filha dele, Verônica, em uma entrevista à BBC. No seu portal de notícias, o aratonline.com.br, a gente consegue ver esse destaque, acompanhar todas as informações desse grande ator, professor Girafales, aqui você confere mais informações também. Acesse agora aratonline.com.br.